O jogo será às 19h30 no ginásio do SESI, São Paulo e Pato Basquete. A equipe visitante foi a primeira a ocupar a quadra nesta manhã. Realizou o último treino antes do jogo. O São Paulo está desde o início da semana na cidade. A gente teve um break ali do All-Star Game que bastante gente do nosso time foi. Então a gente já veio na segunda-feira pra cá, treinamos aqui, que a gente ficou uns 4, 5 dias sem treinar lá em São Paulo por causa do jogo das estrelas. Então foi bom, a gente veio antes, deu pra treinar, descansar, tudo é uma viagem longa pra gente. Mas estamos preparados, vai ser um jogo bem duro hoje. São Paulo deixou a quadra, o Pato Basquete ocupou o espaço para ajustar os últimos detalhes. Leal disse que nesses últimos dias os treinos foram bastante intensos e com estudos no adversário. Mais de uma semana aí pra focar principalmente na equipe do São Paulo. A gente sabe que é uma equipe com muitos jogadores talentosos, muito poder ofensivo. Então a nossa preparação tem sido super forte pra gente ter um bom jogo fisicamente, de volume como a gente tem feito e fazer um bom jogo contra o São Paulo. Dedé segue seu trabalho com foco em resultados e classificação. O São Paulo se a gente pegar como time, a gente sabe que foi um time montado realmente pra brigar por títulos e com certeza essa preparação deles na Champions League. Acredito que eles estejam vivendo o melhor momento deles na competição. Quero que eles estejam saudáveis, principalmente o time. Mas a gente fez, a gente direcionou totalmente o treino pra ver se a gente consegue realmente minar um pouquinho também os pontos fortes deles. A gente precisa de vitórias, a gente está precisando ainda de vitórias pra entrar naquele playoff, naquele setor entre os 12, pra fixar cada vez mais. E é um jogo bom, é um jogo bom, é um jogo de realmente desafio pra gente, desafio pros meninos, pra ver em que patamar, em que realmente, em que mentalidade a gente está. Expectativas de ambos os lados de um grande jogo, como se fosse uma final. Eles estão brigando pro playoff ali, a gente também precisa garantir nossa vaga no G4, então acho que vai ser uma batalha bem legal. A gente vai entrar super focado, super forte na defesa, super forte no ataque. O mascote da equipe da casa esteve no ginásio logo cedo, observando os treinos da manhã. Para quem quiser acompanhar o jogo hoje, no ginásio do SESI, ingressos a R$ 30,15, ainda à venda nas empresas parceiras. Para o torcedor do Pato Basquete, o convite pra apoiar o time. Pode vir, aqui estava bonito, né? Contra o Mogi, a gente tem visto aí, realmente o ginásio está... Eu acho que o Pato Branco em si está vivendo um momento muito, muito bom de esporte, né? A gente pega o Pato Futsal, o Pato Basquete, o próprio Azulis, né? A gente teve até a oportunidade de ir lá, né? E foi muito legal de ver o jogo do Azulis. Então, assim, eu acredito que quanto mais apoio tiver, mais a gente vai dar. Os meninos também se sentem bem com isso.